E lá no Chile, o Valdívia, ele é ídolo? Ele é... Ou é que nem aqui, principalmente no torcedor do Palmeiras. Uns odeiam, outros amam. Ele é controverso. Lá também ele é controverso? Ele é controverso lá também. E ele nunca foi titular lá, né? O torcedor do Colo-Colo, eu acho que ele é bem querido. Ele é muito querido, mas ele é controverso. Ele também teve as coisas dele nas passagens de seleção, né? Mas acho que ali também todos eles. O final da seleção do Chile ali, que tem a briga do... Com o Sampaoli. Com o Sampaoli, com a mulher do goleiro, fala um... Fala um zasneiro lá. O Vidal... Teve uma fideira de carro. O futebol chileno é cheio das polêmicas também.